Ah, vai gastar dois lácteos! Vai gastar dois lácteos! Vai gastar dois lácteos à toa! Vai gastar dois lácteos à toa! Vai gastar dois lácteos à toa! Rolice é o mais pão duro, né, velho? Vai gastar dois lácteos! Tchau! Olá, Neti! Quê? 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 Eu não sei se queira, eu não sei se queira, eu não sei se queira. Eu não sei se queira, eu não sei se queira. Eu não sei se queira, eu não sei se queira, eu não sei se queira. Eu não sei se queira, eu não sei se queira. Eu não sei se queira, eu não sei se queira. Eu não sei se queira, eu não sei se queira. Eu não sei se queira, eu não sei se queira.